O Royal Lobby descurou hoje o novo campeão do Open Portugal, um torneio da Federação Portuguesa de Golf pontuável para o Challenge Tour. Marcel Schneider partiu para a última volta como líder, aguentou a pressão e fez um birdie no buraco 18 para evitar o play-off com Frederic Lacroix e conquistar o seu terceiro título do Challenge Tour. Com um agregado de 279 pancadas, 19 abaixo do par, Marcel Schneider sagrou-se o campeão da edição 59 do Open Portugal. Entre os três portugueses em prova, destaque para Ricardo Mel Gouveia num dia de emoções fortes no Royal Hobbits. O português tinha prometido que ia jogar ao ataque e cumpriu. Fez 66 shots na despedida e subiu ao quarto lugar da classificação com um total de 275 pancadas, 13 abaixo do par, alcançando assim o melhor resultado sempre no Open Portugal. Sabia que vinham muitas oportunidades, sabia que estava a jogar bem, era uma questão de ser paciente. Estou bastante contente e acho que estou num bom caminho para, se Deus quiser, para o ano entrar bem na época e ter uma época muito positiva no EuroPinture. Pedro Figueiredo, que habitualmente joga no EuroPinture, hoje cumpriu o par do campo e ficou numa discreta 32ª posição, com agregado de 282 pancadas, 6 abaixo, enquanto Miguel Caspar terminou no lugar 62. Ao cair do pano sobre a 59ª edição do Open Portugal, o presidente da Federação Portuguesa de Golf, Miguel Franco de Sousa, fez um balanço positivo do torneio, que em 2022 volta novamente ao Royal Hobbits Golf Resort. Tivemos quatro dias de golfo magníficos, o campo de Royal Hobbits estava numas condições magníficas, fizeram um grande esforço para que o campo estivesse nas condições ideais e portanto temos que agradecer não só ao campo de Royal Hobbits pelo apoio continuado ao Open Portugal, também ao Turismo de Portugal e aos demais parceiros para que este evento seja uma realidade que para nós é fundamental.